A saudade bateu no coração Na pequena corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa força de algodão E aquecer nosso amor pra melhorar Do frio da solidão A saudade, a saudade, a saudade bateu no coração Coração Na pequena corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa força de algodão E aquecer nosso amor Pra recorrer no frio da solidão Só agora infelizmente analisei Sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver Porque o meio haverá de ter De não sofrer O jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar O meio haverá de ter De não sofrer O jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar A saudade, a saudade, a saudade bateu no coração Coração Na pequena corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa força de algodão E aquecer nosso amor Pra me curar No frio da solidão Só agora infelizmente analisei Sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver Porque o meio haverá de ter De não sofrer O jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar O meio haverá de ter De não sofrer O jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar E eu a neighbourar LA-IA-LA-LA-LA-HA LA-IA-LA-LA-JA LA-IA-LA-LA-HA EXISTÃO-AÍ LA-IA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-SA Se o fim justifica o meio Você pode perdoar LA-IA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-YA Se o fim justifica o meio Você pode perdoar a saudade A saudade, a saudade bateu no coração Acima das nuvens estou novamente Um fogo selvagem pra lá de contente Além do limite, mas que um palpite Só o que me deixa assim é o amor Brincando na chuva, seguindo seus passos Me pego na curva, falando com os astros Além do limite, mas que um palpite Só o que me deixa assim é o amor E seja você quem for Chega mais, me importa o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me conta o que você faz Entrega de vez esse amor pra mim Me deixa acima das nuvens Estou novamente num fogo selvagem Pra lá de contente Além do limite, mas que um palpite Só o que me deixa assim é o amor Estou brincando na chuva Seguindo seus passos Me pego na curva, falando com os astros Além do limite, mas que um palpite Além do limite, mas que um palpite Só o que me deixa assim é o amor E seja você quem for Chega mais, me importa o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me importa o que você faz Entrega de vez esse amor pra mim Entrega de vez esse amor pra mim Me deixa assim, então Chega mais, me importa o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me importa o que você faz Entrega de vez esse amor pra mim Me deixa assim, me importa o que você faz Sempre fui, mas eu Não tinha medo da paixão Frio como a lua Nada falava o coração Mas sem querer chegou assim Um tiro certeiro em mim Sem mandar recado Telefone e endereço Tentei disfarçar, fugir Disse que fui por aí Mas não demorou pra eu voltar É que a saudade bateu forte no meu peito O valentão não resistiu O valentão não resistiu Eu reconheço Que agora sou feliz E o tempo que perdi Vou conseguir recuperar Por isso vai Agora é pra valer É só eu e você É só eu e você É só eu e você Um só caminho Me arrepende Me arrepende Não posso mais ficar É só eu e você É só eu e você É só eu e você Um só caminho Me arrepende Me arrepende Me arrepende Me arrepende Não posso mais ficar Em um segundo mais Sozinho E vai Vai Agora é pra valer É só eu e você É só eu e você Um só caminho Um só caminho Me arrepende Me arrepende Não posso mais ficar É só eu e você Um só caminho Em um segundo mais Sozinho E vai Vai Agora é pra valer É só eu e você É só eu e você Um só caminho Me arrepende Me arrepende Me arrepende Não posso mais ficar Em um segundo mais Sozinho Que eu sei Eu sei É só eu e você Eu sei É só eu e você É só eu e você É mas É só eu e você E eu sei Que eu sei E um segundo mais É assim Eu sei Que eu sei Olha, olha lá a ilha da felicidade Na cidade, numa esquina da saudade O mar e no ar Um cheiro de paixão que envolve o coração Então vamos, vamos lá, esqueça tudo Que não pode, pode acreditar do amor Eu dou só pra você Que pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer amor Vamos nos completar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Olha, olha lá a ilha da felicidade Na cidade, na cidade, numa esquina da saudade O mar e no ar Um cheiro de paixão que envolve o coração Então vamos, vamos lá, esqueça tudo Que não pode, pode acreditar do amor Eu dou só pra você Eu dou só pra você Eu dou só pra você Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Eu dou só pra você 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 Tô sentindo Tô sentindo, tô pedindo Tô sofrendo, tô querendo Tô contando as horas pra te ver Eu dou só pra você Faço tudo Faço tudo, tudo pra te ver Vou longe, longe de você Eu sou quase, sou metade Eu não vivo sem você Te amo, sozinho eu te amo Amor, te preciso tanto Quero tanto Só penso em você Só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você Sofrendo eu vou te amando Te esperando Só penso em você Te amo, sozinho eu te amo Te amo, sozinho eu te amo Amor, te preciso tanto Quero tanto Só penso em você Me ama Assim como eu amo Sofrendo eu vou te amando Te esperando Só penso em você Tá no beijo, tá no gosto Tá na pele, tá exposto Eu sou alucinado por você Por você Tô sentindo, tô pedindo Tô sofrendo, tô querendo Tô contando as horas Tô contando as horas pra te ver Faço tudo, tudo pra te ver Vou longe, longe de você Eu sou quase, sou metade Eu não vivo sem você Te amo, sozinho eu te amo Amor, te preciso tanto Quero tanto Só penso em você Me ama Assim como eu amo Sofrendo eu vou te amando Te esperando Só penso em você Te amo Sozinho eu te amo Sozinho eu te amo Amor, te preciso tanto Quero tanto Quero tanto Só penso em você Só penso em você Me ama Assim como eu amo Sofrendo eu vou te amando Te esperando Só penso em você Eu vou te amar Reino Te amo Te amo Te amo E eu vou te amando Eu vou te amar Mensageiro Brasil Vai mensageiro levador De um brasileiro sonhador Cansado de ver ele não levar quase nada Vai mensageiro levador De um brasileiro sonhador Cansado de ver ele não levar quase nada A poeira vem pro chão A farinha faz o pão O amor é a cura pra esse povo Calejado sofredor Vimoeiro, calimão Índio branco, viva irmão O Brasil é puro sangue novo Viva a miscigenação E quando a noite vem chegando Lembro do sertão Eu dava a noite, bingo dava Pra brotar do chão Às vezes bate a saudade Do meu amor, mas só volto Como vencedor orgulhoso Desse país e quando a noite E quando a noite vem chegando Lembro do sertão Eu dava a noite, bingo dava Viva pra brotar do chão Às vezes bate a saudade Do meu amor, mas só volto Como vencedor orgulhoso Desse país Vai mensageiro levador De um brasileiro sonhador Cansado de ver e não levar Quase nada Vai mensageiro levador De um brasileiro sonhador Cansado de ver e não levar Quase nada A poeira Vem do chão A farinha Mais um pão O amor é a cura pra esse povo Calejado, sofredor, limoeiro A limão Vinte o branco Meio primão O Brasil é pulo, sangue novo Viva a miscigenação E quando a noite vem chegando Lembro do sertão Eu dava a noite, bingo dava Viva pra brotar do chão Às vezes bate a saudade Do meu amor, mas só volto Como vencedor orgulhoso Desse país E quando a noite E quando a noite vem chegando Lembro do sertão Eu dava a noite, bingo dava Viva pra brotar do chão Às vezes bate a saudade Do meu amor, mas só volto Como vencedor orgulhoso Desse país Balança Brasil, balança todo mundo Samba aí É, é isso aí Brasil Só pedindo adeus, hein Peço adeus Um mundo cheio de paz Peço adeus Que alcance seus ideais Peço adeus Que a inveja jamais Peço adeus Pra sermos todos iguais Peço adeus Pra te livrar da maldade Peço adeus Que te dê felicidade Peço adeus Que se propague a bondade Peço adeus Amor e prosperidade Te mostrar das peito aberto Rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade Que esse nosso mundo tem Viver uma vida mansa Sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança Ver bondade em cada olhar Peço adeus Peço adeus Um mundo cheio de paz Peço adeus Que alcance seus ideais Peço adeus Que a inveja jamais Peço adeus Pra sermos todos iguais Peço adeus Peço adeus Pra te livrar da maldade Peço adeus Que te dê felicidade Peço adeus Que se propague a bondade Peço adeus Amor e prosperidade De mãos dadas, peito aberto Rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade Que esse nosso mundo tem Viver uma vida mansa Sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança Ver bondade em cada olhar Peço adeus Peço adeus Um mundo cheio de paz Peço adeus Que alcance seus ideais Peço adeus Que a inveja jamais Peço adeus Peço adeus Pra sermos todos iguais Peço adeus Pra te livrar da maldade Peço adeus Que te dê fé e muitas felicidades Peço adeus Que se propague a bondade Peço adeus Amor e prosperidade Peço adeus Peço adeus Pra te livrar da maldade Peço adeus Que te dê felicidade Peço adeus Que se propague a bondade Peço adeus Amor e prosperidade Peço adeus 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 Naquela manhã com um beijo você me acordou Depois de uma noite que quase morremos de amor Me pedindo mais, sempre a me dizer que te amo Ai, 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 ai E esse meu gosto só sabe sentir o sabor Viajo contigo, eu não quero saber onde vou Ai que eu vou atrás, é só me dizer te amo Ai, 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 ai Tanto chamego, tanto dengo vai me doidecer Às vezes penso que não quero, mas só basta ver A tentação do teu olhar, faz do fruto amadurar na mão Meu bem querer, quero você, amor Essa paixão é bomba que arrasa o quarteirão É o sol aguentado do sertão Que queima peito lava de vulcão Essa paixão é bomba que arrasa o quarteirão É o sol aguentado do sertão Que queima peito lava de vulcão Paixão Essa paixão é bomba que arrasa o quarteirão É o sol aguentado do sertão Que queima peito lava de vulcão Paixão Essa paixão é bomba que arrasa o quarteirão Que é o sol aguentado do sertão Que queima peito lava de vulcão Lê, 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 lê. Samba aí. Lê, 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 lê. Aquela manhã com um beijo você me acordou Depois de uma noite que quase morreu de amor E pedindo mais, sempre vai me dizer Te amo, ai, 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 ai E esse meu gosto só sabe sentir meu sabor Eu viajo contigo, eu não quero saber onde vou Vai que eu vou atrás, é só me dizer Te amo, ai, 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 ai Tanto chamego e tanto tempo vai me endoidecer As vezes penso que não quero, mas só basta ver A tentação do teu olhar e ver que o puto tá madura na mão Eu bem querer, quero você, amor Essa paixão é bomba que arrasa quarteirão É o sol arretado do sertão, que queima feito lava de vulcão Essa paixão é bomba que arrasa quarteirão É o sol arretado do sertão, que queima feito lava de vulcão Essa paixão é bomba que arrasa quarteirão Lele, 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 lele Beleza! Lele, 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 lele... Lele, 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 lele... Tentei tirar você do pensamento E apagar em mim o sentimento Agora eu sei não dá Era verdade, o amor me fez sonhar Eu viajei Ao perguntar ao céu e o firmamento O que fazer Enfim, nesse momento Tentar me conformar Com a saudade Ou me aproximar Mais uma vez Quero me decidir Mas eu vejo que estou preso De verdade Não consigo sair Desse amor de vez É difícil pra mim Impossível controlar Tanta vontade E viver sem você Meu amor não sei Quero me decidir Mas eu vejo que estou preso De verdade Não consigo sair Não consigo sair Esse amor de vez É difícil pra mim Impossível controlar Tanta vontade E viver sem você Meu amor não sei Tentei tirar Você do pensamento E apagar Em mim o sentimento Agora eu sei não dá Era verdade O amor me fez sonhar Eu viajei Ao perguntar Ao céu e o firmamento O que fazer Enfim, nesse momento Tentar me conformar Tentar me conformar Com a saudade Ou me aproximar Mais uma vez Quero me decidir Mas eu vejo que estou preso De verdade Não consigo sair Desse amor de vez De vez É difícil pra mim É difícil pra mim Impossível controlar Tanta vontade E viver sem você Meu amor não sei Quero me decidir Mas eu vejo que estou preso De verdade Não consigo sair Desse amor de vez De vez É difícil pra mim Impossível controlar Há tanta vontade De viver sem você Meu amor não sei É difícil pra mim É difícil pra mim Apajoso É difícil pra mim É difícil pra mim É difícil pra mim Não consigo falar É difícil pra mim Eu tô morrendo de saudade Dentro do carro não matei toda vontade Ficou na boca aquele gosto de desejo Na correria de repente a gente fica sem você me provocando Eu sei que não tem jeito No meio da viagem você quer parar E tira a mão daí e para de bobagem Quebrando o clima me deixou na desvantagem Tá de farol vermelho eu a sei por hora Fica pedindo muita calma nessa hora Já não dá mais preciso de você Escuta que você tentou se distrair Com o meu calor e me deixou assim Escuta que você tentou se distrair Com o meu calor e me deixou assim Escuta que eu tô morrendo de saudade Dentro do carro não matei toda vontade Ficou na boca aquele gosto de desejo Escuta que você tentou se distrair Com o meu calor e me deixou assim Me deixou assim Escuta que você tentou se distrair Com o meu calor e me deixou assim Escuta que você tentou se distrair Com o meu calor e me deixou assim Escuta que você tentou se distrair Com o meu calor e me deixou assim Tô legal, tô legal Tô legal de você Com você tô de mal Tô legal desse amor Já chegou ao final Tô legal, tô legal Tô legal de você Com você tô de mal Tô legal desse amor Já chegou ao final Do início flores, beijos e abraços, carinhos sem fim O jeito deluso, teu olhar gostoso conquistou assim Toda minha vida, todo meu desejo, todo meu amor Juro que te amei Juro que te amei Não foi ilusão Porque eu chorei Aja coração Juro que te amei Te amei Não foi ilusão Foi não Porque eu chorei Aja coração Tô legal, tô legal Tô legal de você Com você Esse amor já chegou ao final Hoje rolo pranto, rolo desencanto Não tô mais afim Tenho até ciúme do velho perfume Que escolheu pra mim Briga todo dia, nossa alegria Não tem mais prazer Juro que te amei Não foi ilusão Porque eu chorei Haja coração Juro que te amei Não foi ilusão Não foi ilusão Porque eu chorei Haja coração Tô legal, tô legal Tô legal de você Samba aí Com você tô de mal Tô legal desse amor Já chegou ao final Tô legal, tô legal Tô legal de você Com você tô de mal Tô legal desse amor Já chegou ao final Hoje rolo pranto, rolo desencanto Não tô mais afim Tenho até ciúme do velho perfume Que escolheu pra mim Briga todo dia, nossa alegria Não tem mais prazer Juro que te amei Não foi ilusão Porque eu chorei Porque eu chorei Haja coração Juro que te amei Não foi ilusão Não foi ilusão Porque eu chorei Haja coração Tô legal de você Tô legal de você Tô legal de você Com você tô de mal Tô legal desse amor Já chegou ao final Tô legal de você Tô legal de você Com você tô de mal Tô legal desse amor Já chegou ao final Tô legal, tô legal, hein Ainda não aceito te perder Menina, tá difícil te esquecer Me diga, de onde vem todo poder Se já fez alguém sofrer Na vida eu sinto Que ninguém ganhou o meu castigo O teu lance é pessoal comigo Mas não vivo sem você Sem você Como eu tenho sofrido sem você Nada mais faz sentido sem você Eu me sinto perdido sem você Como eu tenho sofrido sem você Nada mais faz sentido sem você Eu me sinto perdido Eu não encontro mais O mesmo gosto em outro beijo Eu não encontro mais Tanta paixão, tanto desejo Eu preciso voltar pra você Meu amor Eu não encontro mais Um medo, um gosto em outro beijo Eu não encontro mais Tanta paixão, tanto desejo Eu preciso voltar pra você Ainda não aceito te perder Menina, tá difícil te esquecer Me diga, de onde vem todo poder Se já fez alguém sofrer Na vida eu sinto Que ninguém ganhou o meu castigo O teu lance é pessoal comigo Mas não vivo sem você Sem você Como eu tenho sofrido sem você Nada mais faz sentido sem você Eu me sinto perdido sem você Como eu tenho sofrido sem você Nada mais faz sentido sem você Eu me sinto perdido Eu não encontro mais O mesmo gosto em outro beijo Eu não encontro mais Tanta paixão, tanto desejo Eu preciso voltar Eu preciso voltar pra você Eu não encontro mais, um mesmo gosto em outro beijo Eu não encontro mais, tanta paixão, tanto desejo Eu preciso voltar pra você, meu amor Eu não encontro mais, um mesmo gosto em outro beijo Eu não encontro mais, tanta paixão, tanto desejo Eu preciso voltar pra você ainda Sim, foi que nem um temporal Foi o vaso de cristal que partiu dentro de mim Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação Os quatro elementos do momento de paixão Deus, eu pensei que fosse Deus E que os mares fossem meus, como pensam os ingleses Mel, eu pensei que fosse mel E bebida a vida, como o pelebe, o marinheiro de partida Mel, eu judei que fosse meu O calor do corpo teu, que incendia meu corpo há meses Ah, como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cás, ficou tão pequeno, Cás Te perdi de vista para nunca mais Lá, 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 Eu julguei que fosse meu O calor do corpo teu Incendeia meu corpo há meses Ah, como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cais, meu cor tão pequeno, cais Te perdi de vista para nunca mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vá perdendo a espelha Até de avião já dá pra cansar Nega, vá perdendo a esperança Até de avião já cansa Nega, vá perdendo a esperança Até de avião já dá pra cansar Nega, vá perdendo a esperança Até de avião já cansa Pra chegar tem que passar Dois dias de carro, um dia de trem Tanto sobe e desce, tanto vai e vem Até parece que não vai ter fim Tem também que caminhar Na estrada de barro que vai pro além A noite amanhece eu não vejo ninguém Meu bem, muda logo pra perto de mim Senão nosso amor vai ter fim Nega, vá perdendo a esperança Até de avião já dá pra cansar Nega, vá perdendo a esperança Até de avião já cansa Pra voltar tem que nadar No rio numa escala não tem Tem que escalar, montanha também Fazendo picada, cortando capim Dizem que fica mais perto Cruzar o deserto, vale a ponte É você quem mora além do horizonte Meu bem, me dá logo pra perto de mim Senão nosso amor vai ter fim Nega, vá perdendo a esperança De eu te visitar Até de avião já dá pra cansar Nega, vá perdendo a esperança De eu te visitar Porque até de avião já cansa Essa nega mora longe Onde a vista não alcança Falei, fazer o que né, parceira? Até de avião já cansa É mais longe que a pé De Niterói até Barra Mansa Porque até de avião já cansa É melhor você mudar Se não eu mudo e você cansa Falei, eu falei o que? Até de avião já cansa Tentei levar a sério Mas não quis Te dei amor, você nem viu Eu fiz de tudo pra você me amar Fiquei completamente sem noção Caiu meu céu, perdi o chão Foi duro me entregar por nada Chorei, deixei você brincar com o coração Foi nessa que eu fiquei na solidão Sem você, você abarra Mas a saudade foi te visitar Não me procure que eu não vou poder te curar Não vá pensando que é tão fácil assim Um dia você quer amor No outro quero fim Não vá pensando que é tão fácil assim Agora é tarde Agora é tarde Acabou Eu vou cuidar de mim Agora é tarde Acabou Eu vou cuidar de mim Tentei levar a sério Mas não quis Te dei amor, você nem viu Eu fiz de tudo pra você me amar Fiquei completamente sem noção Caiu meu céu, perdi o chão Foi duro me entregar por nada Chorei, deixei você brincar com o coração Foi nessa que eu fiquei na solidão Sem você, você abarra Mas a saudade foi te visitar Não me procure que eu não vou poder te curar Não vá pensando que é tão fácil assim Um dia você quer amor No outro quero fim Não vá pensando que é tão fácil assim Agora é tarde Acabou Eu vou cuidar de mim De mim Não vá pensando que é tão fácil assim Um dia você quer amor No outro quero fim No outro quero fim Não vá pensando que é tão fácil assim Agora é tarde Acabou Eu vou cuidar de mim Todo mundo dançando Legal Mano Eu levei um tiro da paixão Fulminante no meu coração Me socorre, eu tô ferido, eu tô caído Eu acho que é amor E essa bala no meu corpo Tá mexendo com a visão Eu só vejo essa menina E agora mano Ela tá disparando o olhar de quem me ama Ela tá se arriscando a virar a primeira dama Mano eu fui fuzilado Pelo cupido que pega pesado Ai, 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 amor Quando quer que eu faça, essa garota me pegou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano vem no alvo da paixão ela acertou Má, nojang Eu faço e essa garota me pegou Ai, 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 amor, ai, 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 amor Mano, bem no alvo da paixão ela acertou Mano, eu levei um tiro da paixão Fulminante no meu coração Me socorre, eu tô ferido, eu tô caído Eu acho que é amor E essa bala no meu corpo Tá mexendo com a visão Eu só vejo essa menina e agora, mano Ela tá disparando um olhar de quem me ama Ela tá se arriscando ao virar primeira dama Mano, eu fui fuzilado Pelo cupido que pega pesado Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano, o que que eu faço? Essa garota me pegou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano, bem no alvo da paixão ela acertou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano, o que que eu faço? Essa garota me pegou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano, bem no alvo da paixão ela acertou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano, o que que eu faço? Essa garota me pegou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Bem no alvo da paixão ela acertou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Mano, o que é que eu faço? Essa garota me pegou Ai, 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 amor Mano, bem no ovo da paixão ela acertou Mano É, não é mole não, hein? Hoje eu tenho tanto amor pra dar Se olhar nos meus olhos vai te ver brilhar Samba aí Hoje eu tenho tanto amor pra dar Se olhar nos meus olhos vai te ver brilhar O amor entrou no meu peito De um jeito que não tem jeito De me afastar Quando a mão bate forte é assim Intenso e não tem fim Faz qualquer valente chorar, lalaiar Do amor não adianta correr É chama que arde pra valer Incendei uma paixão Esse amor me pegou Ateia Emoção Ateia Pulou a clareia A nossa canção Meu amor, minha flor Meu bem Meu docinho, meu mel Esse amor me pegou Ateia Emoção Ateia Pulou a clareia A nossa canção Eu amo minha flor, meu amor, minha flor, meu mel Meu bem Meu bem Se olhar nos meus olhos vai te ver brilhar O amor entrou no meu peito De um jeito que não tem jeito De me afastar Quando a mão bate forte é assim Intenso e não tem fim Faz qualquer valente chorar, lalaiar Faz qualquer valente chorar, lalaiar O amor não adianta correr Meu bem Meu bem Meu bem Meu docinho, meu mel A linda princesa do meu coração Esse amor me pegou Ateia Emoção Emoção Ateia Pulou a clareia A nossa canção Meu amor, minha flor Meu bem Meu docinho, meu mel A linda princesa do meu coração Esse amor me pegou Ateia Emoção Ateia Pulou a clareia A nossa canção Meu amor, minha flor Meu bem Meu docinho, meu mel A linda princesa do meu coração É, o Grupo Samba aí Convida todo o povo brasileiro pra sambar Juntinho com a gente Vem sambar Samba aí Quero um convite pra sambar Chama a galera pra cantar Que o nosso samba é do povo Só alegria vai reinar Essa é a hora, é só chegar Que a batucada é o coração E o povo brasileiro se encanta De ver o nosso samba onde está Por isso a nossa força se agiganta De ver o samba em primeiro lugar Tira uma onda, não marca a bobeira Sacode a poeira, vai ter que sambar E o nosso samba vai a noite inteira Vem no miudinho, vai ter que sambar Tira uma onda, não marca a bobeira Sacode a poeira, vai ter que sambar E o nosso samba vai a noite inteira Vem no miudinho, vai ter que sambar Quero um convite pra samba Chama a galera pra cantar Que o nosso samba é do povo Só alegria vai reinar Essa é a hora, é só chegar Que a batucada é o coração E o povo brasileiro se encanta De ver o nosso samba onde está Por isso a nossa força se agiganta De ver o samba em primeiro lugar Tira uma onda, não marca a bobeira Sacode a poeira, vai ter que sambar Que o nosso samba vai a noite inteira Vem no miudinho, vai ter que sambar Tira uma onda, não marca a bobeira Sacode a poeira, vai ter que sambar Que o nosso samba vai a noite inteira Vem no miudinho, vai ter que sambar Tira uma onda, não marca a bobeira Sacode a poeira, vai ter que sambar E o nosso samba vai a noite inteira Vem um miudinho, vai ter que sambar De uma onda não vai ter bobeira Chacoalha a poeira, vai ter que sambar E o nosso samba vai a noite inteira Vem um miudinho, vai ter que sambar Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL Nesse samba de gorda já encontrei o meu amor Chegou todo elegante, olhar provocante, cheia de maldade Foi chegando, chegando, fazendo malandro ficar na vontade Meu jeitinho me conquistou, meu balanço me balançou Eu só quis uma impedeção, tô perdido no seu amor Eu só quero me acabar com você em qualquer lugar Do seu corpo me embriagar, cada dose deliciar Até o dia clareou Chegou todo elegante, olhar provocante, cheia de maldade Foi chegando, chegando, fazendo malandro ficar na vontade Meu jeitinho me conquistou, meu balanço me balançou Eu só quis uma impedeção, tô perdido no seu amor Eu só quero me acabar com você em qualquer lugar Do seu corpo me embriagar, cada dose deliciar Até o dia clareou Nesse samba de gorda já encontrei o meu amor Nesse samba de gorda já encontrei o meu amor Nesse samba de gorda já encontrei o meu amor É, Davi, eu já encontrei o meu E aquela ali que tá te olhando aí? Não, não diga minha residência nunca Pelo amor de Deus, parceiro, vambora Pelo amor de Deus, não diga ela minha residência Eu quero até que ela ignore a minha existência Se você é amigo meu, não diga onde eu moro Pelo amor de Deus, pelo amor Samba aí! Pelo amor de Deus, não diga ela minha residência Eu quero até que ela ignore a minha existência Se você é amigo meu, não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Olha, eu peço o favor, se a encontrar O meu interesse não revelar O meu interesse não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus, pelo amor Samba aí! Pelo amor de Deus, samba aí, samba aí Não diga ela minha residência Eu quero até que ela ignore a minha existência Se você é amigo meu, não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Olha, eu peço o favor, se a encontrar O meu interesse não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus, pelo amor Pelo amor de Deus Salve Mestre Marçal! Fala Maurição Para que brigar se só você Me leva ao céu tanto prazer Eu vi a luz do amor em nós Me emocionei, perdi a voz E agora, vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l E a luz do amor em nós Me emocionei, perdi a voz E agora, vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, pensa bem Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Quero ser seu amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l E pra quem insistir nessa triste novela Ainda sou mais eu, você já não é mais aquela E pra quem insistir nessa triste novela Ainda sou mais eu, você já não é mais aquela Não faz assim, não faz assim, se não gosta de mim Cada um pro seu lado, é melhor ver o fim Que viver encarnado, nosso amor fracassou Já foi lindo o jardim, hoje a flor que murchou É pedra que rolou, é tiro de festinha É o mar que secou, e pra quem insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela E pra quem insistir nessa triste novela Ainda sou mais eu, você já não é mais aquela Pessoa bonita e tão boa que me fez sonhar Com a felicidade que o amor de verdade nos dá Eu dei todo o amor e você jogou pela janela Se revelou para mim, uma falsa cinderela Não faz assim, não faz assim Se não gosta de mim, cada um pro seu lado É melhor ver o fim Que viver encarnado, nosso amor fracassou Já foi lindo o jardim, hoje a flor que murchou É pedra que rolou, é tiro de festinha É o mar que secou, e pra quem insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais eu, você já não é mais aquela E pra quem insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela Poesia que me conduzia no mundo assim Formidável, inexpugnável, louvável, enfim Quem no meu almanac foi craque, destaque, foi dela Pessoa de amores à toa, não é mais aquela Não faz assim Não faz assim Se não gosta de mim, cada um pro seu lado É melhor ver o fim Que viver encarnado, nosso amor fracassou Já foi lindo o jardim, hoje a flor que murchou É pedra que rolou É tiro de festinha, o mar que secou, e pra quem insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela E pra quem insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela Valeu Arnindo Cruz, nos carros da Vila e Franca Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que meu peito reclama é você Só de imaginar Sinto frio e calor Acorrentado Tô nas mãos desse amor Se está sendo errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo contrato Com seu coração E tá-lhe-se fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu colo Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar E ver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Te amar Toda vez que o desejo Me chama é você Toda vez que meu peito Reclama é você Só de imaginar Sinto o frio e calor Acorrentado Acorrentado Todas as mãos desse amor Se está certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado É Entregue ao prazer Tô querendo um contrato Com seu coração Vitalício e fiel Vitalício e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Se você quer Não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade Pra eternidade Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar, te amar Alô galera, nós somos o grupo Sambaí E também estamos ligadinho no radiomania.com.br Ei, Sambaí